Aos poucos estudantes chegam para assistir aula. As atividades na escola foram suspensas logo após a tentativa de suicídio. Alguns parecem meio desconfiados. Não é fácil tirar da memória as imagens daquilo que quase virou uma tragédia. Nossa equipe retornou à escola. Conversamos com a diretora. Passado o susto, a intenção por aqui é que tudo volte ao normal. Assim que tentou cometer suicídio, o jovem Jabison dos Santos Moura, de 18 anos, foi atendido por uma unidade do SAMU e encaminhado para o Hospital Municipal de Caxias, Gentil Filho. Foi submetido a uma cirurgia com sucesso e passa bem. De acordo com o médico que o atendeu, a previsão é que receba alta da UTI nos próximos dias. Já a família se resguarda de qualquer entrevista à imprensa. Depois do comportamento inesperado de Jabison, uma das preocupações da direção da escola é sobre como preparar os alunos, principalmente os colegas de sala de aula, em como receber o adolescente de volta. A turma está sendo orientada a agir normalmente tão logo o rapaz retorne e a orientar seus pais a também estarem tranquilos. Unidos, para que o aluno conseguisse um bom resultado. E caiu a nossa senhora. A diretora afirma que o jovem vai receber todo o apoio psicológico. Onde nós visitamos a família e a família também vai procurar ajuda psicóloga, né? Com certeza esse aluno será bem orientado e a escola também vai recebê-lo de braços abertos. Para esta colega de sala, os problemas pessoais vivenciados por Jabison mostram a importância de desabafar e buscar apoio com a família e escola. Como o restante da turma diz que vai receber o colega de braços abertos. Quando isso acontece com a pessoa, talvez a pessoa não consiga lidar com o problema. Mas a gente coloca acima de tudo Deus. Então, no momento, eu não sei como é o que estava acontecendo com ele, que ele não comentou nada, não falou nada. Tipo assim, se afastou um pouco da gente. Mas estamos aqui de braços abertos para recebê-lo. E seguir para frente agora, porque ele tem um futuro brilhante.